É que que pica, é picante Curibota, não perde tempo, dorme teu sono Aqui, não apanhas nada Se você quer ser graça, ser graça sou Se você quer não ver, ela me sou Mas não se mete na minha vida Não me estende só, não me estende só Se você quer comer, ela me sou Se você quer beber, ela me sou Mas não se mete na minha vida Não me estende só, não me estende só Não insiste pra dar na minha porta Engano aqui Amor, amor, amor Ou me matas O meu carro é do moço ouro O meu público é do moço ouro O meu sucesso é de sacrifício Nunca precisei de vitiço Não me olhe, amare, não me fala, amare Granda de culo Cada qual com sua pesada, cada qual com sua amizor De amor, não aguenta pressão E só você não vai virar, não vai virar broboleou O que a ti disse? Se você quer é que la bebe de sol Se você quer é pensar na bebe de sol Mas não se mete na minha vida, só Não me estende, só Não me estende, só Se você quer cantar, é canta, só Se você quer dançar, é dança, só Mas não se mete na minha vida, só Não me estende, só Não me estende, só Haja calma, mano, haja calma, haja calma Não me estende numa iombola, não me prende numa gaiola Não me varre de madrugada, não me cuspe na minha porta Me curio e armadilha, me fada armadilha Me liga pra prazer, mas não tem a paz Sou honesto, trabalhador, humildade e venciador Minha vida é sempre azudir, graças ao poder do meu senhor Não me dão um xoxo, não me metem jonjô Não me cheira mal, não me leva mal Não me olhe a morte, não me fala mal Não me louca pra ver, pra bater na rocha Não me olhe a morte, não me fala mal Não me louca pra ver, pra bater na rocha Não me louca pra ver, pra bater na rocha Não me louca pra ver, pra bater na rocha